Ai caraca, beleza, onde é que eu posso achar o estelar, o Sonic reverso, Sonic reverso não, Sonic é o inverso, Sonic ao contrário, ah sei lá, o Sonic restito do tempo, ele me falou que ia procurar ela por lá, então eu vou pra cá, beleza, mas esse é o problema cara, eu não faço a menor ideia de onde ela possa estar, será que o exército pegou ela mesmo? Mas porque pegariam ela não faz nem o menor sentido, pra que que iriam querer ela? Só se eles quisessem os poderes dela e extrair tudo que ela tem de bom, ai que droga, mas que estranho, tem uma vaca no meio da cidade, ai tá vendo isso que acontece quando a humanidade acaba destruindo as florestas, os animais vêm para as cidades e vivem aqui, ai que doideira, Ah, ah, que doideira mano, aonde a estelar pode estar, aonde ela pode estar, hum esse aqui foi aquele restaurante interditado, olha só, que droga, beleza, vou dar uma corridinha por aqui pra vasculhar esse prédio inteiro Ah, caraca, eu encontrei, sei lá, amor, é você? Ah, sou eu, o que que você tá fazendo aqui minha pichuca? Nossa, que bom que eu sou de ver Quem te botou aí? Ah, que bom Ah, é você mesmo, é você mesmo Sou eu Então, o exército me colocou aqui O cara O exército? Sim, sim, o cara pra mim era você, por isso que eu não tô entendendo mais nada, eu tô perdida Calma, 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 calma Que cara é esse que parecia eu? Ele, ele era igualzinho, igualzinho a você, eu tentei dar um beijo nele e de repente ele me botou pra cá Ele fez parceria com o exército, me botou aqui e falou que eu tinha que ficar aqui pelo resto da vida Mas pra quem que eles iriam querer te prender? Ele falou um lance de anéis interdimensionais Não pode ser O Sonic reverso é do mal Como eu não saberia disso? Você conhece ele? Sim, eu conheço ele, eu conheci ele esses dias Hoje, inclusive Ah, que bom Só que aí eu fui lá pra casa com ele pra você tentar ajudar a gente, você já não tava mais lá É, ele já tinha me pego, aquele safado, sem vergonha Filho da mãe, filho da... Mãe, ele é o meu restício do tempo Por isso ele deve estar querendo você Ele deve ter feito uma parceria com o exército pra extrair seus poderes Justamente isso que aconteceu Então é por isso que ele não queria, eu tentei beijar ele e não lembra Calma, calma, calma... Ai, ai, ai... Você tentou beijar ele? Foi, eu tentei, pensei que era você Ah, mas pra que isso, Estelar? Sem necessidade Ah, mas eu pensei que era você Não, não tem explicação pra uma coisa dessas Isso é uma... canalice Ai, não faz isso Foi só um peteleco, foi só um peteleco Mas eu pensei que era você Ele é idêntico a você E ele falava como você Não A voz dele é bem diferente da minha, tá bom? Eu já ouvi ele Mas pelo menos pra mim tava bem parecido Com você, torcinho Não fala mais comigo O que você fez não tem perdão Você me traiu, Estelar Mas eu nem consegui Deixar Porque ele não deixou Poxa Mas se ele te beijasse, tu ia deixar? Mas eu pensei que era você Que ódio Você acha que eu gosto dele? É óbvio que não Ele me deixou presa nesse lugar horroroso E ainda quer acabar Como o planeta quer acabar com tudo Se ele te prendeu aí, por que depois tu foi Querer beijar ele? Ou foi antes? Desisto de você Foi antes? Antes, quando ele chegou lá na casa Ah, entendi De droga, hein? Ai, meu Deus Tá bom, e o que ele falou De anéis interdimensionais? Anéis interdimensionais Ele tá planejando algo muito ruim Juntamente com o exército Se ele conseguir esses anéis A gente vai estar encrencado Ele vai criar vários buracos de minhoca na cidade O que vai sugar toda a matéria que existe no nosso planeta Isso é péssimo E vai levar pro espaço Ele vai ter que acabar com isso Todo o nosso planeta vai virar lixo espacial Estelar Meu Deus Tem uma outra porta Por que você quebrou aí? Ai, meu Deus É porque eu sou vida louca É vida louca mesmo? E agora? O que a gente vai fazer, amorzinho? Minha pichuca O seu cabelo aqui nesse sol Fica tão lindo Beleza Ainda bem que é você Agora eu tô feliz Desculpa Você me traiu, Estelar Você traiu minha confiança Mas não foi de querer Eu achei maldade isso Mas tá bom, faz parte Deixa pra próxima Você me perdoa Enfim Quando eu for na casa da Amy Rose Falar com ela Aí vê se não fica com aquele teu ciúme Porque agora tu tá me devendo um homem Aquela zera Ainda bem que a gente quer arregaçar a casa dela Poxa Tá Enfim Estelar Pra onde você acha que o Sonic pronto é? Ah, eu sei Vem cá Vem atrás de mim Mas calma Sobe na minha cacunda E vamos na super velocidade Subiu? Beleza Subi Vambora Ah Eu acho que ele está por aqui, Estela Ah Você me deixou ali? Quase que eu Não consigo te alcançar Que bom É Enfim Então é hora de a gente entrar e ver o que vai acontecer Será que ele vai estar aí mesmo? É, não sei Vamos procurá-lo Vamos procurá-lo Quer se separar? Você vai por ali e eu vou por ali É assim que a gente acha mais rápido Qualquer coisa Eu quero te pegar de novo Qualquer coisa faz o grito do ganso Au, au Ai, ai, ai Eu tô com medo de você me pegar de novo Se bem que eu tô esperto agora É Fica esperto Troca Cadê? Hum Sonic 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 Reverso Cadê você Meu filho Nossa É água Ela achou Parece que ela achou Ah Vambora Ela tá fazendo sinal Ela tá fazendo lá fora Parece Ah Estelar O que você tá fazendo sinal Ai Ai Ali Amor Ali Meu Deus Olha quantos anéis interdimensionais Vamos lá falar com ele Estelar Tá vendo? Ele é bem o tortão Dos anéis Ele tá gerando os anéis Nossa E um já tá ativado Ei Sonic Olá Não vou poder deixar você fazer isso Por que você tá maior assim? Eu estou me fortalecendo com o poder do universo Não pode ser Estelar Eu vou ter que acabar com você Me desculpa cara Eu confiei Mas você prendeu ela E tá querendo acabar com o meu planeta Então vai levar Toma Burduada Maluco Toma 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 Cuidado que ele é forte Estelar Cuidado Toma Cuidado Estelar Entra Vai Vai pro seu mundo Vai pro seu mundo Seu trouxa Vai 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 Te ajudo Te ajudo É difícil Caralho Ah Ah Ele tá usando os poderes dele Ah Toma Toma Depois Daquela Olha só o problema Que você me causou Com o meu amor Da vida Ah Toma Ah Ah Eu não tô aguentando Eu tô levando muita burduada dele Estelar Segura um pouco Que eu vou ter que virar o super Ah 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 Eu virei o super Agora eu vou acabar com ele Toma 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 Sonic Não É impossível derrotar o super Ah Eu vou acabar com você E vou estourar esse teu portal indesimensional Que tá funcionando Seu verme Ah Vai selar Vai selar Faz o plano Faz o plano Explode Aqui Aqui Vou colocar tudo em volta Vai explode isso Vai Aqui Não Não posso deixar que acabe com o portal Vai 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 Eu tô deixando ele perto da TNT Vai explode Pode explode Pode explode Pode explode Ih, esse explosão me machucou. Agora acabou pra você, Sonic Reverso. Ah, não. Ah, eu vou... Eu estou morrendo. Que bom. Tchau, otário. Ah, não. Matamos ele. Uhul. Ah, você quem fez deu certo. Estelar. Oi. Olha só isso aqui. A gente não estava procurando uma base. Nossa, que show. Tem um monte de fornalha. A gente pode construir a base aqui. É gigante. Ih, não está feio igual aquele outro. Sim. Conseguimos a nossa nova casa, meu docinho. Uhul. Eba, acabamos com o inimigo e conseguimos uma casa nova. Não teria como o dia, não teria como o dia ficar melhor. Uhul. Olá, você é o Sonic? Hã? Mas que p... Não, 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 não Obrigado.